Olá visitante do canal Super, que delícia! Mais uma vez é um grande prazer estar com você. Hoje estou aqui para te ensinar a fazer uma salada light. Olha, uma salada simples, rápida, deliciosa. Você vai adorar. Bem, sem muita conversa, vamos logo para os ingredientes e os detalhes desta deliciosa salada light. Salada light. Ingredientes. 300 gramas de beterrabas em tirinhas, 300 gramas de cenouras em tirinhas, uma cebola grande picada, tempero Ana Maria, azeite e vinagre de maçã a gosto. Segundo nossos critérios, esta salada é de custo baixo. O custo varia de região para região. Tempo médio de preparo, 30 minutos. Rendimento, 4 pessoas. Este é um acompanhamento de prato principal. Muito bem, estamos aqui com os ingredientes da nossa salada light. Salada deliciosa, maravilhosa, simples, rápida. Você vai adorar. Nós temos aqui as beterrabas cortadas em tirinhas, cenouras cortadas em tirinhas. Tá bom? Aos dois você vai cozinhar na pressão. A cebola picadinha nós vamos usar crua. E vamos usar o tempero Ana Maria. Não vamos usar sal nessa salada, porque o tempero Ana Maria já é salgado. Ok? E vamos usar ainda o vinagre e o azeite virgem, extra virgem. Ok? Bom, vou cozinhar esse negócio aqui e daqui a pouco eu estou de volta para a gente montar a nossa salada light. Muito bem, estão aqui devidamente cozidinhas as beterrabas, as cenouras. E eu deixei uns 15 minutinhos as cebolas picadinhas já no tempero Ana Maria. Ok? Quero lembrar você que você quando cozinhar na pressão as cenouras e as beterrabas, cozinha sem sal, ok? Nós não vamos usar sal nesta salada light. Ok? Muito bem. Então vamos lá? Vamos misturar esse negócio todo aqui. Essas cenouras maravilhosas e também as nossas cebolinhas. Já com um temperinho de Ana Maria. Olha aí, ó. Beleza. Agora, mais tempero. Esse tempero é sensacional. Essa salada vai ficar espetacular. Pode ter certeza. Azeite extra virgem. Bastante, tá bom? Não poupe não. Não fique com medo de gastar, ok? E vinagre de maçã. Vinagre de maçã. Olha aí. Que beleza. Não esqueça de compartilhar este vídeo com os seus amigos. Principalmente aqueles que gostam de uma saladinha light assim, né? Olha só. Olha que maravilha. Que beleza. Sensacional. Mais um pouquinhozinho. Pera aí, fique quietinho aqui, moça. Aí, pronto. Beleza. Maravilha. Agora, só falta a gente provar esta delícia. Tá bom? Saladinha rápida, simples, pra você fazer, né? Pro seu marido, pra sua esposa, né? Pro jantar, pra vocês dois curtirem o seu jantar com uma saladinha, né? Rápida, simples e deliciosa. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto pra gente provar esta delícia. Muito bem. Aqui está, então, a nossa salada light finalizada. Uma delícia. Uma maravilha. Olha, eu vou provar agora, tá bom? Você me dá licença. Vou provar aqui um pedacinho de cenoura e outro de beterraba. Dá licença. Sensacional. Que delícia. Uma maravilha. Você vai adorar. Olha, se você gostou dessa receita, você clica aí no botãozinho. Eu gostei. Deixa um like, deixa um recado. Não deixa uma mensagem. E se porventura você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Você clica no botão vermelho inscrever-se e imediatamente você habilita o sininho e marca todas. Para você receber todas as informações do nosso canal, bem como as novidades de novos vídeos e receitas, ok? Muito obrigado pela sua presença. É muito bom estar mais uma vez com você. E nós nos reencontramos no próximo vídeo e na próxima receita. Ok? Tchau, tchau. Tchau.